Jonathan Majors, que tá sendo acusado, mais uma vez, de abuso por mais duas mulheres, pelo menos. Jorge virou PHD em Jonathan Majors agora, cara. Estourou a polêmica que a gente fala aqui no CG. As mulheres o acusam de abusos físicos e psicológicos contra elas durante os relacionamentos que tiveram com o ator. Os relatos de Emma Duncan e Maura Hopper vieram em nova matéria do New York Times. Vou só dar um resumo de quem são elas. A Emma Duncan é uma atriz não tão conhecida que fez algumas séries como Chicago Mid, Chicago Justus e FBI como figurante em vários episódios. E seu maior papel até o momento foi uma cena na série Sandman, onde ela fez a garçonete no episódio da cafeteria. Vocês devem lembrar desse episódio. Ela é aquela mina que serve o café lá e tal. A Maura Hopper não é muito conhecida também do grande público, mas teve seu nome envolvido em uma acusação de racismo em 2011 contra o próprio Jonathan Majors durante uma série que ele produzia, chamada Tabu. É um curta-metragem, aliás. O seu trabalho mais famoso é a entrevista de Annie Rice como vampiro. Eu nunca ouvi esses falas sobre essa série, mas tá aí a coisa. A reportagem também revela que três funcionários da equipe de bastidores de Lovecraft Country, série da HBO, que Majors estrelou em 2020, chegaram a fazer uma reclamação formal contra Majors ao time da emissora. Duas delas eram as diretoras de segunda unidade, Jessica Polini e Lisa Zunkiswerd. Essa segunda foi a namorada dele, muitos anos antes da série. Então é só uma coisa aí pra colocar. E também, dentre essas do Lovecraft, não foi revelado que tipo de reclamação, porque assim, não foi uma acusação formal como as outras duas atrizes ali que eu falei no começo. Foram acusações, reclamações de relacionamento mesmo. Ah, ele tá sendo grosseiro. Não dá pra saber porque não existe esse relato. É no compliance lá da HBO e eles não revelaram. Outros veículos aí insinuaram que a terceira pessoa da série seria a Journey Smollett, a canário negro aí do Universo DC, que também participou da série, era uma das protagonistas. Mas a atriz logo negou em suas redes e defendeu o colega, dizendo que com ela ele sempre teve uma troca exemplar e profissional. A minha questão é, Gabi, na sua opinião, agora falando mais sério, você acha que pode ter uma corrente aí querendo surfar também no cadáver do cara? Ou você acha que dá pra levar a série todas essas coisas? Porque uma coisa que me chamou a atenção é que são todas atrizes em ascensão, né? Tipo, nenhuma grande atriz assim que trabalhou com ele mesmo. É, vendo uma denúncia, acho que as meninas que foram abusadas, talvez, elas se sentem mais à vontade pra ir lá e denunciar o cara. Mas eu sempre repito aqui, vale sempre investigação, né? Vale sempre uma investigação, não apontemos o dedo sem antes saber se isso ocorreu mesmo, se isso não ocorreu. Eu prefiro esperar pra ver. A gente já, o Jono também já teve uma acusação, né? Então, é fato que ele bateu... Uma condenação, né, Gabi? Uma condenação. É pior ainda, né? Então, já é fato que o cara bateu na mulher dele, ele já foi condenado por isso. Então, quanto mais pessoas aparecerem, melhor pra fazer a denúncia pro cara, né? Eu acho que, já que denunciou, vamos apurar. Vamos investigar o que aconteceu dentro do set, o que rolou, vamos lá. Ô, gata, onde você tá que tá, hein? Mas é isso, eu acho que tem que ser investigado antes de mais nada. Você disse, eu... Saca aquela vibe de caso do Johnny Depp, Jorge, que o CG acompanhou bastante o que aconteceu no caso do Johnny Depp, né? Toda semana, tem gente que tinha pautas quentes sobre... Eu acho que é um pouco diferente, porque, assim, o Johnny Depp não teve várias acusações simultâneas? Eu acho que não, né? Foi só da... Não, não, pelo contrário, na verdade, cara. Tem gente falando a favor dele. Tem gente defendendo ele, é. Aqui, no caso de Jonathan Majors, é o contrário, né? Ele foi acusado, em primeira instância, de uma situação e já tem mais, né? Já tem mais denúncias, né? E, assim, você tá levantando, né, o fato das pessoas não serem tão famosas e que isso daria um up na carreira, porém, cara, são crimes, né? É uma faca de dois gumes, né? Pô, pode ser que a pessoa surfe nessa onda e fique muito grande ou, se ela estiver mentindo, pode ser que a carreira dela vá pra um buraco, né, cara? É, tem pontos importantes aqui, Gabi. Por exemplo, a Harper, que eu falei, como eu falei, ele produziu aí um curta junto com que ela participou. Ela nem era protagonista nem nada, ela só participou. Era um curta que só tinha gente negra, aliás, e ela era a única branca do curta. E ela, ele acusou ela de racismo. Ela parou de fazer parte do projeto. Aí, esse foi o único projeto que eles fizeram juntos. Então, teoricamente, ela tá acusando ele de assédio nesse projeto, eu imagino. A outra, ela nunca, que é aquela que fez Sandman, ela nunca tá contrastando com ele. Eu pesquisei no IMBD, tudo que ela fez foi algumas séries pequenas e tal, que ele não participou, eu conferi, e dois filmes que ele também não participou. Então, assim, dá a entender na matéria do New York Times que ele foi durante o trabalho. Mas se ele não contrastou com ela, como que ele assediou ela durante o trabalho? Eu pesquei um pouquinho, isso me deixou um pouco com a pulga atrás na orelha. Não sei se isso foi numa... O Matheus, foi você que sugeriu, né, Matheus? Falou, ah, pode ser numa festa, né, em algum evento e tal. É, pode ser, tipo, em algum evento. Algo, tipo, que os dois tivessem ao mesmo tempo, né? Não necessariamente nas séries em si, né? Eu sei, cara, eu prefiro esperar, eu sempre prefiro esperar a investigação pra ver e dar uma opinião, dar uma opinião crua, assim, sem pesquisar, sem ir a fundo, sei lá, cara. O Gabriel tá tipo cristão, ele escolheu esperar, entendeu? Não, é porque, cara, dá outra vez, dá outra vez, tipo, dá outra vez a gente tava batendo muito no Johnny Depp, né? É, exatamente. A gente bateu no cara meio que injustamente. Você pensa assim, onde a fumaça é fogo, né? Os dois não eram flores de cheiro e, no fim das contas, era isso.